Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, a mais uma aula aqui no canal do professor Robson. E essa questão aqui, pessoal, eu deixei na aba comunidade do meu canal e deu o que falar. Olha só, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, deixa eu colocar o gráfico aqui para vocês olharem, 4.800 pessoas tinham respondido a questão e vejam bem, 26% acham que a resposta é 1 vinte e quatro avos e 74% acham que a resposta é dois terços. E aí, o que você acha? Pause o vídeo, tente resolver sozinho e depois deixe nos comentários a sua resolução que eu vou mostrar a minha solução passo a passo agora para vocês. Não esqueça um like no vídeo que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva. Se vocês quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, o link está aqui no card, vai lá no meu site que eu explico tudo passo a passo para você. Bom, chega de papo, vamos para a resolução. Veja bem aqui, lá na aba comunidade tem várias soluções legais. Eu gostei muito da solução do Ricardo Fortunato. Abraço, Ricardo Fortunato. Gostei muito da sua solução, que é o seguinte. Veja bem, se temos aqui 1 dividido por 2 dividido por 3 dividido por 4. 1, na verdade, a gente pode escrever em forma de fração, que é 1 sobre 1. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, que está dividido por 2, que 2, na verdade, é 2 dividido por 1. 2 sobre 1 é igual a 2. Que está sendo dividido por 3, que, na verdade, é 3 sobre 1. Que está sendo dividido por 4, que a gente pode escrever como 4 sobre 1. Olha só, 1 dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4. Divisão de frações. Repetimos a primeira fração, 1 sobre 1. Multiplicamos pelo inverso da segunda. Eu vou inverter essa aqui. 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Beleza? Então, ficou o seguinte. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, 1 sobre 2. Vou pegar o resultado disso aqui, que é 1 sobre 2. Vou dividir por 3 sobre 1. Divisão de frações. Repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Vou pegar o 3 sobre 1, vou inverter. 1 sobre 3. Então, ficará o seguinte. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 3 é igual a 6. 1 sexto. Beleza? Então, o resultado da divisão dessas duas frações por essa aqui, deu 1 sexto. Vou pegar esse resultado. 1 sexto. Vou dividir por 4 sobre 1. Divisão de frações. Repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Vou pegar 4 sobre 1. Vou inverter. Ficou 1 vezes 1 é igual a 1. 6 vezes 4, 24. Ou seja, o resultado dessa divisão é igual a 1 vinte e quatro avos. Resposta correta aqui. 1 vinte e quatro avos. A primeira opção. Beleza? Se vocês quiserem tirar um print da resolução, se você resolveu de uma forma diferente da minha, deixe aqui nos comentários, que eu gosto de olhar também a resolução de vocês. Show? Não esqueça aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo e se inscreva. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, só clicar aqui do lado e você vai direto para o meu site, que eu explico tudo passo a passo para você. Um grande abraço do professor Robson e espero vocês na próxima aula.